Música Olá, boa tarde. Hoje eu recebo o cantor, compositor maranense, Chico Noor. Ele quer viscer vários festivais de música regional e de outros estados do país. Chico está em turnê pelo programa Amazônia das Arte do Sesc. E aí hoje, no resenha, Chico Noor aqui com a gente. Chico, tudo bem? Tudo bem. Boa tarde, Itaivaldo, os ouvintes aí. Um prazer recebê-lo aqui. Obrigado pela presença. Você está no meio de uma turnê, a agenda está complicada. A gente conseguiu pescar uma vez, um horáriozinho na tua agenda. Como é que está a turnê? Como é que está o programa no Sesc? O que você tem feito? O que você vai percorrer? Como é que está essa trajetória tua regional agora via o Sesc? Pois é, a gente está vindo aí dessa maratona de São João, onde, graças a Deus, fizemos várias apresentações aqui, né? O nosso grupo tocou no Ipen, tocou na Praça de Santo Antônio, tocamos na Maria Aragão, né? E outros arraiais aí do Sesc também. E essa turnê começou antes do São João. Nós fizemos uma viagem onde fizemos duas capitais, o Acre e Tocantins. E agora, sexta-feira, novamente, a gente está voltando para a estrada para fazer Rondônia, Roraima. Aí são viagens que, além dos shows, nós fazemos oficinas com a musicalidade maranhense, um pouco da história do Maranhão também, junto com os ritmos. Nós passamos, fazemos essas oficinas na universidade, onde a gente leva o material de vídeo, o material de fotos. E todos os músicos que compõem a banda, né? Que é uma banda com nove pessoas, nove integrantes, né? Eu, o Zé Paulo e mais sete músicos. E aí, todos esses músicos, eles mostram um pouquinho da sua experiência nessas oficinas, né? Onde a gente apresenta os tambores, as manifestações folclóricas, apresentamos a harmonia da música maranhense. De uma certa forma, é uma tarde, lugares que a gente faz mais de uma tarde, às vezes, passando essa informação da cultura maranhense, né? Você foi a Palmas Tocantins, Rio Branco no Acre, e tem mais oito, são dez estados, na verdade, né? São dez estados. Na Amazônia, vocês vão viajar em torneio, né? A gente é contemplado nesses dez estados, aí todos os artistas desses dez estados vão fazendo um intercâmbio. circulando, né? Por exemplo, agora a gente vai começar novamente a circulação, aí vai, daqui de São Luís, do Maranhão, vai o nosso trabalho, né? Visões de Lampião, e vai o Lauande, né? Com o trabalho da companhia. No teatro, né? No teatro, as artes cênicas e tal. Isso. E aí vem pessoas de outros estados pra cá, né? Vai começar esses shows aqui no São Luís, e nós vamos pra lá. Então, de certa forma, é um intercâmbio. Além das oficinas também, eles têm um projeto de intercâmbio, onde a gente, por exemplo, agora lá em Boa Vista vai ter. A gente vai pra um lugar e é recebido por vários artistas daquele lugar, e troca um pouco de experiência. Sim. A gente fala um pouco da nossa vida aqui, eles falam deles lá, como é que tá essa lida com a arte. É um projeto muito legal, esse projeto. Você trouxe dois discos seus aqui, né? Muito legais, e é esse, Visões de Lampião, que você tá circulando com ele, né? Isso. Visões de Lampião. Esse, Chico Luiz e Zé Paulo, então, Visões de Lampião. Então, esse disco é o disco dos shows do Amazônia das Artes, né? Do Sesc e tal. É o trabalho que a gente foi contemplado aí, que é um trabalho que retrata aí a cultura maranhense, de uma certa forma, do São João, né? Digamos assim, e a cultura nordestina. Pois a gente vem trazendo aí chote, chachado, baião, quadrilha, embolada. Aí vem a cultura do Maranhão, onde a gente traz os sotaques do Bumba Meu Boi. Todos os sotaques a gente vem trazendo nesse CD, né? Então, de certa forma, a gente retrata um pouco da cultura nordestina com uma especialização da cultura maranhense. São 12 músicas, né, Chico? Isso. Então, esse... É um trabalho autoral. Autoral, né? Trabalho autoral. Então, esse disco, na verdade, é ele que vai... Vocês contornam, passeiam por ele nesse trabalho, né? Exatamente. E ele teve, assim, o mérito que fez ele ser aprovado é justamente por ser um trabalho autoral, né? Porque outras pessoas concorreram também. A gente tem uma fonte de riqueza aqui, de vários grupos aqui. Mas um trabalho, por ser autoral, foi que o Sesc abraçou. Mas, na verdade, Chico, assim, e aí, pra quem te conhece, pra quem não te conhece, teu trabalho sempre foi muito de compositor. Quer dizer, desde o início da tua carreira, você tem essa coisa muito forte, né? Do compositor, do cara que tava ali trabalhando letra e música, tá com parceria, mas... Nunca foi uma coisa do Chico fazer... Fazer... Cantar os outros, né? Assim, sempre foi uma coisa muito forte do teu trabalho, né? Do Chico no compositor, do Chico no... Que, sim, que faz releitura, assim, de algumas horas, de alguns trabalhos, de alguns grandes artistas, mas tu sempre ficaste o pé nisso, né, Chico? Do teu trabalho ser, né, o teu cartão de visita, esse teu caminho, né? É verdade. Na verdade, eu não tenho muitas habilidades com a questão de ser cantor, né? Falo que nem o Elon Musk, eu sou um cantador, né? Então, eu consigo interpretar melhor minhas canções e festivais de música, né? Que a minha carreira vem pautada nesses festivais. Pautada nisso também, né? E aí, a gente, de um tempo pra cá, vem organizando esse trabalho, né? De um certo tempo pra cá, gravando, registrando. Isso é muito importante pra gente que compõe. Deixar isso registrado, assim, no sentido de que... Se você não registrar, você... Ninguém sabe, é que nem você ser um autor. Ou, ah, sou autor, cadê seu livro? Cadê seu livro? Então, o compositor é assim, né? Além de que o CD abre algumas portas pra gente, né, no mercado desses editais, como esse próprio CD nos abriu essa porta ali pro Sesc. Pro Sesc, né? Quer dizer, CD de fato, CD foi um cartão de visita que, né... Se não tivesse o CD, a gente não teria praticamente participado do projeto. Tá, mas assim, além do Sesc Amazônia, que vocês têm... E do trabalho, né, do Pedro Juninho, que você vem fazendo, o que você vem articulando e fazendo aí fora disso, assim, além dessa turnê e tal? O que você tava burilando quando surgiu a ideia da turnê? Na verdade, Itervaldo, eu tô concluindo também uma outra etapa da minha vida, que é um curso acadêmico lá na UFMA, de Geografia, onde eu tô também fazendo uma pesquisa de comunidades tradicionais, da relação da música com esses territórios, com essa identidade cultural desses povos, né? É um trabalho que eu tô... que eu tenho que apresentar até o final do ano, de conclusão de curso. Então, eu tô fazendo algumas viagens e encontros de povos e comunidades tradicionais. Tradicionais. Venho fazendo essa pesquisa, que é um trabalho mais, digamos, acadêmico. E, além desse trabalho, eu tenho organizado minha obra na internet também. A gente tá tentando fazer uma coisa mais organizada nesse sentido de... Que hoje em dia, praticamente, o CD é uma coisa, assim, que praticamente tá ficando obsoleto, né? Os carros já não vêm com toca-CD, tudo hoje é na internet. Então, eu tô fazendo essa migração também pra uma página organizada, fazendo esse trabalho de digitalização das músicas em sites, em plataformas e tal. Pensar esse outro universo aí, que é de acesso mais, digamos, mais da nuvem, de baixar esse negócio pra trazer pro... Exatamente. Fazer o físico na música também distante hoje, né, Chico? Serve ainda pra algumas coisas, como a gente tá falando aqui, mas, assim, pra você baixar pra ouvir, hoje tudo é muito digital, né? Tudo você... Eu quero a música, não quero o disco inteiro, eu quero uma canção que eu ouvi em algum lugar. Exatamente. Aí, esse trabalho, esse trabalho aqui, que é um trabalho... Eu vou falar contigo sobre o segundo trabalho. Que é um CD que foi gravado em Niterói, né? Ele tem a participação de vários músicos lá do Rio de Janeiro. Tem músicos famosos, como o Marcelo Bernardes, que toca com o Chico Buarque, que a gente ficou amigo. E tem músicos não tão famosos, mas que bons. Tem o Cavaquinho, que toca com o Monarco, da Portela. E é um CD produzido, assim, muito especial, porque foi feito por amigos, né? Foi um CD que não entrou, digamos assim, essa parte financeira. Todo mundo gravou porque quis, só entrou a parte financeira só pra fazer a edição do CD mesmo. Foi uma produção bem... Então, ó, isso aqui é o Toca da Mata, né? Um disco do Chico... Um disco do Chico aí... Produzido no Rio e não lançado, digamos assim, né? Não lançado ainda. Não houve lançamento do disco, né? Quer dizer... É. E assim, você tá pensando fazer o quê? Vai ter um lançamento, vai esperar um pouquinho mais depois dessa turnê na Amazônia das Ars? Como é que é isso, Chico? Então, a gente acaba essa turnê em agosto, né? Na segunda quizena de agosto. E aí, esse é um trabalho que eu tô buscando uma forma de lançar. Ainda não foi lançado. Eu pretendo lançar ele aqui no Rio também, né? Através de algum incentivo, algum projeto que a gente possa conseguir fazer esse feito. Já que toda a produção envolve, né? Toda essa questão, essa logística, né? De custos. Então, esse é um trabalho que eu pretendo lançar após essa confusão. Na verdade, ó. Falei do Toca da Mata, mas eu convido. Quando a gente conversava ainda há pouco, né, Chico? São 12 canções, 12 músicas, na verdade. Autorais também. Autorais também. Só uma aqui, que é do Urias de Oliveira. A Sete Ondas, do Urias. Isso. Um grande abraço, Urias. Aí, uma parceria com o Ricardo Almeida. Isso. Ricardo, grande, chorão. E o Rodrigo Rodrigues. Que é o produtor. Isso, que é o produtor do CD. É. Quer dizer, então assim, é uma coisa que você investiu pra caramba mesmo sempre nisso. Foi a ideia do Chico Lula, o compositor, né? Isso. Trabalhar isso, que é uma coisa que é muito forte em ti, né? É verdade, Itavaldo. Eu, em algum momento, eu passei, assim, sem registrar minhas canções. E quando eu levei um susto, assim... Já tinha um monte de coisa por aí, Chico? É, aí eu... Não, eu levei um susto, assim, no sentido de... Sabe que você tá aqui, uma hora não tá mais, né? E aí eu falei, eu vou... Vou registrar a minha obra, né? Vou começar a fazer esse trabalho. E aí eu comecei a produzir esses CDs. E as coisas vão acontecendo. Realmente, a importância de você registrar é muito grande. Porque abre várias outras portas e a gente termina se profissionalizando também, né? Esse processo de produção, de... Que é o que o Amazônia das Artes também, na verdade... Tá possibilitando, né? Tá possibilitando e eles... A intenção deles é exatamente essa, que a gente não tenha produtor, que nós mesmos sejamos os nossos produtores. Que é pra gente entrar nesse mercado a partir dessa proposta de a gente se produzir também, né? Da gente entender os trâmites que rolam ali, as coisas burocráticas, que é isso que a gente tá vivendo agora também. Não terceirizar essa outra parte, que seria... Tanto é que na viagem eles exigem que vá um técnico de som, mas não exigem e nem querem que vá produtor. Na tua equipe, na tua banda... São nove pessoas... E tem um técnico de som no meio. Tem um técnico de som, mas não teria um espaço pra um produtor. Sim. Produtor somos nós mesmos. Quer dizer, vocês, a Paula, que vão pensando aquilo pra banda, vão pensando como é que funciona o show. E é bom porque você tem essa liberdade também de, de certa forma, fazer as coisas da forma que você imagina. Por exemplo, a gente tá trabalhando com imagens também no nosso show, nesse projeto, nos locais que a gente tá apresentando, que, por sinal, estamos sendo muito bem recebidos, né? A gente tem uma... As pessoas recebem com muito carinho. Engraçado que quase todo lugar também a gente fica surpreso que a gente vai pra Tocantins. O que mais tem lá é Maranhense. Vai pro Rio Branco, aí tem um monte de Maranhenses. E deve ser assim em Roraima, esse assim em Rondônia, quer dizer, é cheio de Maranhenses. Você vê que o Maranhenses tá espalhado pra todo lugar. E sempre a gente é muito recebido com carinho, né? Das pessoas, assim, ah, do Maranhão. E essa cultura fantástica do Maranhão que a gente apresenta, todo mundo fica encantado, né? Além do ritmo, a gente, no fundo do palco, a gente usa imagens, né? Imagens de coisas nossas aqui. Que eu peguei um pouco do acervo do Márcio Vasconcelos, que é meu amigo. Ele cedeu algumas fotos dele daqui de São Luís e um trabalho que ele tem de... Que ele foi na terra de Lampião. Exato. Então o Márcio fez essa camaradagem aí, nos cedeu. E outras fotos do Rodrigo, fotos minhas. Então, por trás do som fica rolando imagens. Esse cenário que é esse cenário. Tem cenário, aí tem cenários maranhenses do Lençóis, tem as cachoeiras, tem o Bumba Boa e o Tambor de Crioula. Certo que quando acaba o show, as pessoas, nossa, eu quero ir no Maranhão, minha próxima viagem é o Maranhão. A gente termina vendendo um pouco essa história, né? Ô, Chico, maravilha. Chico, a gente vai abrir o intervalo de resenha. E a gente, intervalo rápido, a gente volta já. Beleza. Quando pego a viola te vejo o rosto Quando bato nas cordas te sinto o corpo Suave e sossego o caminho torto Ozeira me cravo no teu olhar Então, a resenha volta com Chico Noor. Chico, esse é o Baião Assuami, né? Baião Assuami. Do Lampião, né? E essa música, tinha essa música, Chico? Essa música é uma homenagem que a gente faz a Uimar Cavalcante, né? Que é um grande amigo que a gente, na música maranhense, um grande poeta que a gente perdeu ano passado, né? A gente tinha um contato com ele. O Uimar também é um trabalho belíssimo, pouco conhecido, só quem era amigo dele, né? Que conhece. A gente também tem um plano de fazer... De fazer coisas do Uimar, né? É, porque a gente veio garimpando, assim, músicas dele A gente descobriu que tem bastante coisa que dá pra fazer um trabalho de... Assim, de registro desse compositor que passou, né? São Luís, todos nós conhecemos e terminou que ele não deixou nada registrado, aquela coisa do registro. Aquela coisa que você falava ainda há pouco, né? Essa preocupação lá de... Exatamente. Então, essa é a única música que não é autoral do CD Visões. Sua, o do Zé Paulo, né? Que a gente fez essa homenagem pro Uimar. É a única música que não é... Que tá no disco que não é nossa, né? Então, é uma homenagem aí ao nosso poeta, né? Ao Marca Cavalcante. Nessa caminhada aí do Amazonas das Artes, você já se pintou, tem uma ideia de algum parceiro? Como é que tem sido a relação com quem faz a música nesses locais aí? Vocês têm conversado o quê? O que tem surgido? Como é que é? E as pessoas perguntam sobre o Maranhão, essa música do Maranhão, esse cenário musical nosso. Quais as suas curiosidades que surgem pra vocês? É, na verdade... Essa caminhada aí do Amazonas. Tanto no show quanto nas oficinas, a gente percebe que há um certo encantamento com o Maranhão, né? No sentido de... De que há uma cultura, assim, que você vê que ela faz a diferença mesmo. Esses ritmos nossos, essa coisa do bumbum boi, do tambor de crioula, né? Dessas manifestações... Com a curiá. Com a curiá, que a gente apresenta, termina encantando as pessoas de forma que... A gente percebe que a grande riqueza daqui nossa é essa cultura mesmo, né? As pessoas até também se deslumbram com a paisagem dos lençóis maranhenses, mas, assim, no fundo, a cultura mesmo da nossa musicalidade que todos ficam encantados, assim, com essas fotos que a gente apresenta no trabalho dessas imagens do bumbum boi, nas apresentações dessa vestimenta. Então fica todo mundo encantado, querendo conhecer, assim, o Maranhão. Alguns já conhecem outros, depois que vêm, querem vir. Querem vir, né? A gente percebe que há esse encantamento. E as pessoas também do intercâmbio, dos artistas que a gente participa no decorrer do projeto, há também esse intercâmbio TV, que a gente até foi o grupo que recebeu, um pessoal de Manaus e outro pessoal do Pará. E eles estavam completamente emocionados de estarem aqui, no Maranhão, assim, com essa cultura. Eles estavam, assim, muito emocionados de estarem aqui em São Luís, de estarem vivenciando essas manifestações, andando ali pelo Centro Histórico. Certo que é uma beleza, uma riqueza que as pessoas de fora percebem mais, às vezes, do que quem está aqui, né? Toca mais quem está aqui. Toca mais quem está aqui. As pessoas que não são daqui. e essa ludicidade, essa coisa das encantarias, né? A gente também apresenta isso, né? Nas nossas oficinas. Tudo essa bagagem afro que vem, que germina essa cultura, tudo isso é apresentado, né? A gente apresenta um pouco da história também das nossas raízes, né? Do índio, do português, do negro. A gente passeia por esse começo de tudo aí também. Chico, a gente vai dar a... Vai retomar o ponto anterior do primeiro bloco, que é o seu trabalho acadêmico na geografia social da música, né? Que você tem identificado, olhado, né? Que se produz musicalmente em comunidades tradicionais. O que que você tem encontrado, assim? O que que você... Tinha algo que você não sabia? Tinha algo que você conhecia, mas está se perdendo? O que que você encontrou na sua caminhada, nessas suas idas aí aos territórios mais distantes, aqui mais longecos do Maranhão? É, na verdade, é um universo, assim, que eu já tinha um certo contato, porque eu... Já há muito tempo que eu presencio essa questão do tambor, já ponho algumas festas de São Munir, dito lá em Alcântara, né? Aqui eu ia muito, não sei, o Apolônio, lá na Fé em Deus. Fé em Deus. Quando eu tive, efetivamente, lá no Laborártico, eu passei 12 anos fazendo o violão com Dona Teté, esse contato, é... desses 12 anos convivendo ali... Aproximou bastante, né? Com o Nelson Brito, a gente saía no São João, o Nelson conhecia esses ensaios, ele saía por aqui, às vezes ia no ensaio, ia em outro, né? Saía, saía, assim, nessa pesquisa e... De certa forma, eu aprendi muito nessas caminhadas aí, com o Laborártico aqui no... nesses terreiros aqui de voa e de tambor. Agora, nesses encontros, eu percebo que... o tambor de crioula ainda é o elemento mais forte que une, assim, principalmente quando é em terra de quilombo, né? E percebo também uma desagregação de alguns lugares que a gente vai que já não é tão forte essa manifestação por conta de que os jovens não se interessam muito, né? Há um certo desinteresse por parte dos jovens, porque tem o reggae, tem o brega, tem o axé, né? Que tá ali no celular. Então, o tambor de crioula é ainda o que ainda... a gente ainda encontra ainda, mas outras manifestações praticamente não se vê, assim, tereco, lelê, essas manifestações quase a gente não se vê. E o tambor de crioula, que é o mais forte ainda, que a gente ainda consegue ver, que é o que anima os encontros, né? Em alguns locais ele também tá enfraquecendo, já chegou... nas minhas pesquisas, conversando com as pessoas das comunidades, ele chegou até a acabar em certo tempo de ter 10 anos sem tambor, por exemplo, lá onde a gente tava agora, o seu Cassiano falou que... eu falei... que eu achei que tava um pouco fraco o tambor lá, e ele falou, não, em algum momento passou sem ter, uns 10 anos sem ter, agora voltou de novo, aí a gente percebe que essas comunidades que o tambor tá enfraquecido, eles também tão mais dispersos, assim, a questão da... Tão mais distantes, mais distantes, é porque a cultura é como se fosse o elo que liga eles, né? E a gente, com essa invasão das igrejas evangélicas, elas chegam aí, vão se instaurando, mas eles não se contentam em fazer a obra deles ali, não, eles demonizam o tambor, as manifestações africanas. Marginalizam, marginalizam, então eles pegam aquela cultura africana, né, que vem do tambor, que é uma coisa que é a origem, da origem, Aí eles demonizam aquilo, então o jovem já não vai, já tem preconceito com o outro que vai. Tem um afastamento, tem um afastamento, porque termina que já tem um processo natural dos jovens no irem, por conta de outras coisas, que é o reggae, não sei o quê. Aí quando vem o pastor e fala para não ir, aí reforça aquilo, então essa manifestação ela vai acabando mesmo, né? Existem várias que acabaram, assim, na área do muninho, tem muitas coisas que se acabaram por conta de não ter um prosseguimento dos jovens, e essa questão, hoje em dia, é em quase todos os territórios, há essa inserção da igreja evangélica, e... No processo de negação desse... Isso, exatamente. Então é uma questão mesmo que passa pela educação, né? A gente percebe que tudo passa pela educação, esse processo de empoderamento da cultura, da própria comunidade se encontrar enquanto cultura, tem que ter uma educação, não adianta, assim, às vezes ter uma escolinha lá dentro do quilombo e aquela escola está... Os meninos estão aprendendo... Reproduzindo coisas que estão distantes daquele lugar, né? Distantes da realidade deles. Então, eu percebo que essa educação cultural, musical, de certa forma, que passa pela religiosidade, pelas ancestralidades da comunidade, ela está faltando e esse vácuo aí é que está, de certa forma, também enfraquecendo, né? Porque o governo, na verdade, digamos, de uma forma sistemática, principalmente o governo que a gente está, ele está desmobilizando as comunidades, que é justamente para as terras irem para grandes empreendimentos. Empreendimentos, né? É, exatamente, para o latifúndio... E tem sempre alguém ali do bem, achando que o desenvolvimento passa pela indústria, porque ele setou e não... É uma coisa que tudo vai, assim, num sentido de desagregar a comunidade, né? A própria, partindo da educação que já não há, aí você liga, a FM e o celular dos garotos estão conectados só naquela música que só toca todas aquelas músicas, né? Então a gente percebe que é a educação que seria a chave para voltar, né? A essas manifestações. A gente está chegando na reta final do resenha, tendo aí dois minutinhos ainda, mas assim, vamos ouvir mais o quê? Vamos tocar um na... Vamos tocar um do convida? Vamos tocar um do convida aí. E depois a gente encerra... Então, beleza. Vamos ver o Lampela. O que você vai tocar? Vou tocar a primeira faixa aí, a Berimbolado. Berimbolado. É. Música do Chico Novo. Tudo embolado na roda da Berimbela, teatro doido, novela, desempregado na ação. Bola na rede, sem comida na panela, conversa de pote e vela, carro de boi tubarão. Alguém de mob disse que buchinão presta, o Papa pediu clemência até a mentina de Jesus. A água ardente descendo pela garganta, língua de trapo não canta, cada um com sua cruz. Seu doutor, mas pra que tanta pose pra roubar? Se virou uma zona do Distrito Federal. Seu doutor, mas pra que tanta pose pra roubar? Se virou uma zona do Distrito Federal. Música do Chico Novo. Bocado lixo com bala pra todo lado, o pobre vive acuado, sem rumo na lei do cão, enquanto isso, lá na sala de justiça tem rico queimando índio, carandiro no salão. Cinema mudo no fundo da engrenagem, laranja porco viagem, mordomia gererê. A oligarquia tem cara de pau e quebra qualquer um que atravessa a seca pode morrer. Meu amor, vamos tentar a vida em São Paulo. Pode ser que a gente consiga um captar. Meu amor, vamos tentar a vida em São Paulo. Pode ser que a gente consiga um capital. Música do Chico Novo. Música do Chico Novo. Eu volto pra segunda-feira. Valeu, gente. Tchau. Valeu. Música do Chico Novo. Tá todo mundo procurando uma entrada, querendo ser sorteado num programa de TV. Ficar famoso, falar muito, dizer nada, sonhar que tá na calçada, dá fama sem merecer. E no repente da caixola escomungado, vive o poeta tenado, sem alma de beija-flor. Tô anunciando aquilo que o povo gosta, se escondendo atrás da porta quando chega um cobrador. Ô, maninha, ô, mano, me arruma algum dinheiro.